Olá, Frovealers! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo de Fro aqui nesse canal. E esse vídeo vai ser diferente. É um vídeo de teorias, mas ao mesmo tempo é um vídeo que eu vou fazer previamente. Até porque eu gosto de no mesmo dia ler todos os comentários do vídeo, selecionar os melhores comentários e trazer aqui pra gente conversar. Mas eu não vou conseguir fazer isso hoje, quando o vídeo tá saindo, porque estarei nos Estados Unidos. Sim, eu vou viajar finalmente. Eu preciso descansar, então. Estarei na minha viagem. E aí eu não conseguiria fazer o vídeo da forma que eu queria lá, então vou fazer aqui. E hoje vamos reagir ao teaser que saiu do quinto episódio. Eu ainda não assisti, vou assistir com vocês. Vamos conversar sobre alguns comentários que eu selecionei. Vamos também conversar sobre o fandom tá sendo tóxico ultimamente. E falar sobre as imagens promocionais que saíram e teorizar bastante coisa. Então, este é um vídeo de teoria do quinto episódio da terceira temporada de Fro. E antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. E não esquece de me seguir nas redes sociais pra nunca perder nenhum conteúdo de Fro, porque eu posto coisa no TikTok, posto coisa no Instagram. Toda rede tem um conteúdo dessa série. E eu aposto que vocês vão gostar de todos eles. Eu amo fazer conteúdo dessa série, eu nunca vou desistir. Mesmo com os haters aparecerem ultimamente, eu não vou desistir. Porque eu sei que tem gente que gosta muito. E eu gosto de vocês. Obrigado. Vamos assistir o teaser do quinto episódio agora junto. O que aconteceu no mês de passada? A Tabitha voltou, meu Deus, calma. Calma. Jade e Boyd e Kenny conversando. O Jade e o Kenny estavam dentro da cabana lá no episódio anterior, então eles não sabiam que a Tabitha voltou. Eles ficaram meio chocados. Todos da cidade se reúnem pra algo? Ixi, tá todo mundo correndo no centro da cidade? Ah, tá. Eles devem ter se reunido todos ali na lanchonete pra conversar sobre o retorno da Tabitha. E aparentemente... Eita, calma. Todo mundo deu uma surtadinha ali por conta da Tabitha ter saído de From View e voltado pra From View. E aí falaram da árvore que ela passou, né? E eles aparentemente querem ir até essa árvore e passar da cidade, né? Não julgo eles, eu também gostaria. Eita, a dona falou que o pai do Victor tá na Casa Colônia e que ele estava no andar de cima e o Victor simplesmente saiu correndo pela porta. Ai, ai. O Victor era uma criança no corpo de um adulto, né? Complicado. Victor? Vamos lá para a árvore. O que? Eles estão certos. Eu saí e voltou. E eu voltou com nada. Pera, a Tabitha falou pro Jim que ela saiu pela árvore e que todo mundo tá correto de querer ir até lá. Que ela saiu e voltou sem nada, aparentemente, pelo que eu entendi. O áudio tá meio ruim nesse vídeo. Mas... Fiquei curioso pra saber o que vai rolar em relação a isso, hein? Porque, ó, a gente vê aqui no final desse teaser a Tabitha com o Jade na árvore. E também a gente vê o pessoal reunido na piscina. O que aconteceu na piscina? A cara do Boyd, gente. Tipo, de assustado, de... Aconteceu algo. Hum, tá esquisito isso, hein? Tá esquisito. O que será que aconteceu na piscina? Olha, até a dona tá com a cara meio de assustada, assim, tipo, de que algo pesado aconteceu. É tão doido pensar que o final do episódio anterior foi com o Randall ensanguentado na ambulância e ele nem aparece nesse teaser, né? Mas, nossa, o Boyd tá meio que assim, né, ó. Colocando a mão, assim, meio que tentando apaziguar algo do lado e da frente, né? Porque é o nosso líder da cidade. Ixi, o que será que tá... que ele tá tentando apaziguar fazendo assim? Será que o Randall tá se transformando no monstro? Imagina se for isso o twist do episódio. O Randall realmente tá sendo tratado por pessoal de Fromville. Tanto que a gente vê ali, né, o começo do teaser é o Boyd lá na clínica da cidade ele tá com a ambulância do lado então provavelmente ele deve ter levado o Randall que tava em cima da ambulância. Aí a Marielle deve tá cuidando do Randall e o Randall parece que não vai ficar bem não porque, pelo esse final, tá todo mundo da cidade reunido e a dona tá chocado, o Boyd também tá chocado e fazendo assim. Então será que o Randall tá se transformando ali na frente de todo mundo na piscina? Que pensativo agora. E antes da gente falar mais sobre essas teorias e falar das imagens promocionais vou conversar sobre algumas coisas que tá acontecendo ultimamente. E eu vou pegar esse comentário da Isabella pra trazer o que eu quero conversar com vocês. Ela disse assim Sabia que a maioria passaria pano pro Boyd mas concordo com você, Matheus. O Randall é o único que faz alguma coisa. Peitos montos, observa os comportamentos, nos conta algo útil, se dispõe a ajudar. Não é um banana que nem os outros. Cough, cough, Jim, Alice. Não foi pelo Boyd ter deixado ele pra trás o maior problema. Foi a forma em si, a frieza depois. Que bom que ele não morreu porque quero ver o terror nos próximos episódios. O que os moradores vão pensar quando perceberam que o Boyd escolhe qual vida vale mais e qual a qualquer momento a vida de cada um deles pode se tornar uma nova moeda de troca. Vai ser interessante. É isso. É isso. Esse é o ponto que eu quero trazer. No vídeo anterior, quem assistiu, né, sabe que eu comentei que eu acho que o Boyd foi traíra com o Randall. Ainda mais porque eles estavam há cinco minutos atrás conversando dentro do ônibus. Pra simplesmente o Randall sair de dentro do ônibuzinho dele onde estava confortável. Pra tentar ajudar ali o pessoal da ambulância. Então o Randall saiu de onde ele estava pra tentar salvar as pessoas. E o Boyd ainda por cima cagou pra ele. Daí vocês falam Não, mas ele não tinha como fazer nada. Ele estava ali em defesa. O monstro fez ele escolher. Gente, o Boyd tem que dar alguma palavra pro monstro? O monstro não merece ter palavra de ninguém não, meus filhos. Eu falo assim pro monstro. O monstro oferece Ó, você pode salvar só um, Boyd. Não pode salvar os dois. Eu falo Tudo bem. Fica com o Randall. Me dá chave. Pegava a chave da ambulância. Ligava lá a ambulância. Dava uma ré no monstro que estava atrás da ambulância. Jogava ele longe. Depois eu pegava e ia direto pros outros monstros. Eles provavelmente iam olhar pro farol quando eles vissem o farol. Cês não tem que ficar Ai, pobrezinho dos monstros. Ai, que atropelar o Randall. Cês viram a distância que estavam os monstros do Randall? Dava pra passar dois carros ali que não é atropelar o Randall. E também o grande problema dessa situação não é nem eu querer que o Randall viva. Gente, eu caguei pro Randall. Eu acho que ele realmente é o cara que quer correr atrás das coisas e resolver os problemas. Sim, ele é essa pessoa. Ele já fez muita merda? Sim, ele já fez muita merda. Eu odeio as merda que ele fez. Quando ele chegou, ele tava muito assustado e aí ele fez aquele rolê com a dona. Tipo, eu não defendo ele naquele ponto, sabe? Lembrem no ano das análises da segunda temporada? Eu falei mal do Randall. Eu mesmo era a pessoa que falava Não, acho que ele vai morrer. Quero que ele morra. Tô cagando pro Randall. O ponto é que o Boyd se faz do guardião da cidade o salvador da galáxia na hora de salvar o Randall nem pensou duas vezes em deixar ele pra trás. Ele podia muito bem ter tentado salvar. Não é que ele deveria salvar. Ele poderia ter tentado. O problema que eu trouxe no vídeo anterior que vocês não compreenderam é que a questão de tudo isso que tá rolando é que o Boyd nem tentou salvar o Randall. E ele simplesmente deixou ele pra trás. Tanto que o Randall fica puto, né? Tipo, você vai me deixar, Boyd? Pois é, meu filho. Ele te deixou. Pra ele você não vale nada, Randall. Pra ele você não vale nada. E também pros fãs de Throne, né? Que passam a pano pra ele você também não vale nada. Então assim, eu trato todos os personagens de Throne igual. Eu não sou fã da Fátima. Mas se a Fátima estivesse em perigo eu super pensaria Putz, alguém pode ajudar ela. Não sou fã do Jim mas se o Jim tivesse em perigo eu pensaria Putz, alguém pode ajudar ele. E eu não ligo da pessoa morrer. Longe disso. Ai, se o Victor morrer tô cagando espero que morra. O problema é as pessoas estão ali numa comunidade e eles não se ajudam esse é o foda da situação é a pessoa nem tentar ajudar. E eu sei que mesmo falando tudo isso alguém vai aparecer nos comentários e falar Mas o Boyd não tinha como ajudar porque é isso porque é aquilo que o Boyd o Boyd, o Boyd Ai, gente Ai Haja paciência Às vezes dá vontade nem de ler os comentários de tanto comentário passando pano pro Boyd. Você pode gostar do personagem, gente mas tentar olhar a situação num contexto sabe? De uma maneira geral A Tabitha, o Boyd e a companhia dentro da ambulância não morreria nem se quisesse porque eles são os protagonistas então eles poderiam sim ajudar A magia do roteiro já salvou tanto personagem nessa série Por que que não poderiam ter tentado fazer algo pra ajudar o Randall? Esse é o ponto que eu queria trazer O problema não foi o Boyd sair daquela situação e deixar o Randall pra trás O problema foi o Boyd nem ter tentado nada Ainda mais que a ambulância tava a, sei lá 50 metros do Randall 50 Era uma ré Era uma puxadinha assim de ré Acho que a ambulância até era automática nem precisava era só puxar pra trás Ou ele dava a volta Muitas formas de salvar o Randall e ele não quis É isso E eu conecto esse comentário que eu acabei de fazer a outro comentário esse é da Yara que disse assim Nesse episódio ficou muito claro como a falta de união é um dos maiores feitos da cidade Todos eles estão tão quebrados que não conseguem ver que estão na mesma situação Ali não tem ninguém pior do que ninguém É tudo muito imparcial É isso, sabe? É isso Randall fez cagada? Fez cagada Sarah fez cagada? Fez cagada Todo mundo ali fez cagada em algum momento A gente nem sabe a história completa da Dona, gente A gente chegou no ponto onde ela já estava estabelecida A gente sabe o que ela contou Sabe? E se a Dona fez cagada? Vocês também falariam pra Dona ir pra vala? Iam falar que a vida dela não vale mais que as outras? A gente deveria ficar contra os monstros não contra as pessoas que são humanos que estão ali na cidade Parece que a série tá deixando os próprios fãs descrentes de salvar outro humano É uma questão complicada, sabe? Eu acho que, por exemplo uma questão que a gente poderia sempre abordar é o quanto os personagens não se comunicam e o quanto isso é ruim pra eles Porque a comunicação ajudaria muito eles em vários fatores Eu mencionei isso no vídeo anterior e eu trago isso novamente, sabe? Eles têm que se comunicar eles têm que falar o que tá acontecendo na vida deles porque eles são personagens que estão em enredos separados mas ao mesmo tempo coisas acontecem na vida deles e eles não trocam informação Então esse é um ponto que a gente deveria sempre abordar e um ponto que eles deveriam fazer, né? Acontecer os roteiristas Mas se isso acontecer é capaz que eles saiam da cidade eles consigam encontrar uma forma de sair da cidade porque tá faltando a comunicação Mas agora que eu já falei o que eu tinha que falar nesse quesito Vamos passar pras imagens promocionais Pelo trailer a gente viu que a Tabitha quer levar o pessoal da cidade pra árvore ali onde ela passou e conseguiu sair de Fromville e o pessoal da própria cidade quer que isso aconteça E a gente vê a Tabitha junto com o Jade porque provavelmente o Jade é a pessoa mais indicada pra ir até essa árvore, né? Ela vai junto com ele E os dois começam a investigar a árvore enquanto a Tabitha vê uns papéis Que papéis são esses? Será que é alguma carta? Aparentemente o Jade vai investigar a árvore até onde ele conseguir Então assim parece que o Jade vai investir tempo nessa árvore pra descobrir como que a Tabitha conseguiu sair É muito dessa dinâmica dos dois Principalmente porque eu acho que os personagens tem que ter essa dinâmica com personagens diferentes, né? À medida que os episódios forem avançando e ver a Tabitha e o Jade juntos vai ser legal A gente também vê nessas imagens o Victor aquele conflito interno dele saber que o pai dele tá na cidade e dele não querer ver o pai dele, né? Então ele foge vai ali pro carro sentadinho e muito provavelmente ele tem um papo com a Sarah, né? que é a pessoa mais assustadora da cidade ela tá aqui do lado dele nessa cena e a cara dela é tipo de Ai meu Deus do céu esse adulto que não cresceu não tem que ficar ouvindo esse cara falando É Victor continua falando, querido E por falar no pai do Victor o Ethan vai estar junto com o Harry nesse episódio olha os dois juntos Gente, o Ethan eu aposto que vai tirar mais informação do Harry do que a própria Tabitha Imagina se o Ethan pergunta da Heloise Porque ó uma coisa que eu trouxe no vídeo anterior é que o Harry não fala sobre a filha Ele não fala mesmo Eu entendo que vocês mencionaram que ele fala My Kids, né? Ele fala Minhas Crianças lá no episódio 2 se eu não me engano E ele realmente fala tem a beliche lá no Quarta Filha Realmente pode ter existido Será que o Victor perdeu a irmã antes de entrar na cidade e a própria motivação da mãe dele foi entrar na cidade pra recuperar a irmã? Porque talvez a cidade tenha esse rolê de cura que a própria velhinha Atili pode estar procurando também Tem até essa teoria da Anaek que diz assim E se a mãe do Victor descobriu que pra parar a cidade precisa deixar os dois filhos pra morrer? Tipo, até hoje acho muito estranho a mãe do Victor sabendo que a cidade era perigosa levar os filhos Ela deveria deixar os filhos com o pai e sozinha salvar as crianças Então temos essas duas teorias A minha que em relação a mãe levou o Victor pra cidade ou até mesmo não levou o Victor Ela foi sozinha a Miranda O Victor passou ali com ela pela árvore Aquela árvore do parque que a gente ouviu o Henry falar Só que a gente nunca vê essa árvore E aí acabou que os dois ficaram presos em Fromville E a irmã do Victor a Eloise é uma criação da cabeça dele Pode ser que ela tenha morrido em algum acidente no mundo real E por isso o Harry não mencione ela porque ele sabe que ela morreu no mundo real e nunca foi pra Fromville Mas esse pode ser um motivo pra Miranda ir pra Fromville Salvar as crianças talvez seja salvar a criança né Salvar a filha dela Pode ser isso Não sei Uma teoria só Mas eu acho muito estranho exatamente o que ela disse Tipo A Miranda sabendo que a cidade era perigosa levar os dois filhos Tipo Não faz sentido Sabe Tanto quanto não faz sentido o Harry não mencionar a Eloise Ele poderia muito bem ter falado pra Tabitha Nossa Então se o Victor tá vivo A minha pequena Eloise tá lá na cidade junto com ele E aí a Tabitha poderia falar Sinto muito Referenciando que a Eloise não tava lá E aí a gente ouviria sobre a Eloise e encerraria a história Mas nossa ele deixou isso em aberto E assim tem gente que até teoriza que deixaria isso em aberto porque a Eloise é a própria Tabitha Então até faria sentido também Então tem muitas dessas questões em relação a Eloise que me deixam ainda bem intrigado sabe Eu fico bem pensativo sobre isso sobre o que aconteceu com a Eloise porque o Harry nem menciona Imagina sua garotinha sua menininha desaparecer e você literalmente cagar pra ela Ai mas ele viveu tantos anos aí sozinho sem a família ele realmente não quer perguntar pra não sofrer Gente Não Se a possibilidade de um dos filhos tá vivo ele realmente deveria perguntar se a outra também tava Mas nem isso ele faz Então eu acho isso bem estranho Mas vamos continuar falando das imagens né A gente tem aqui as imagens do Boyd conversando com o Ellis E parece que o Ellis tá brigando com o Boyd Espero que ele esteja brigando em relação ao Randall tipo Deixar o Randall pra morrer Caralho Que porra é essa Ou o Boyd tenha falado alguma coisa sobre a Fátima que deixou o Ellis irritado Imagina se o Boyd pegou a Fátima comendo a Nick lá no quarto Isso é esquisito E aí o Boyd fala Eu fiz só mulher comendo a Nick E aí ele fala Você tá louco meu filho A mulher não comeria A Nick Essa era engraçada Uma cena hilária eu acho Mas aparentemente eles brigaram né Porque o Ellis tá com uma cara de cu de bananinha E o Boyd tá saindo ali bem numa posição meio brava irritado E antes da gente falar das últimas imagens da cena da piscina a gente tem o Eld e a Julie conversando O que será que a Julie foi falar com ele Será que ele se abriu pra Julie sobre a mulher de kimono que ele tá vendo Tem outra imagem também dele pegando um acendedor de lareira não lembro como que chama aquilo atiçador de lareira eu acho E preparado pra bater no sino talvez Por que será que ele tá com essa cara brava Será que ele tá tendo uma alucinação ali na frente dele e ele tá tentando acabar com essa alucinação com esse atiçador de lareira Ou ele realmente vai bater no sino Putz Tô pensativa agora Eu sei que eu espero muito desse personagem desde a segunda temporada e até agora a gente só tem um mistério e a gente não tem resolução né Então eu espero muito que sei lá nesse episódio ou no próximo a gente tenha pelo menos um pinguinho de resolução sobre o que tá acontecendo com ele E se ele é importante né Tanto que dois vídeos anteriores a gente comentou em relação a piscina e a enchente conectada a esse personagem Será que agora esse rolê da piscina tá realmente conectado a ele? E por falar na piscina Será que essa cena da piscina é ligada a Fátima? E por isso que o Ellis tá brigando com o Boyd Por algo que aconteceu na piscina A Fátima talvez começou a se transformar em algum monstro E daí o Boyd quis parar ela prender ela fazer algo e o Ellis não deixou Ou será que ela começou a surtar ali na piscina e realmente o enredo não tem relação ao Randall Eu na verdade acho que o Randall pode virar um monstro por conta da mordida que ele recebeu dos monstros que ele foi um dos únicos que os monstros não mataram Os monstros abrem o peito das pessoas e não mataram o Randall Então é muito estranho isso Tanto que o Fernando comentou As pessoas que morrem na cidade devem se transformar em monstros Quero ver a explicação disso mais pra frente Pois se os monstros tem uma rotina essa rotina deve ser de quando ainda eram humanos Então será que a relação do Randall é que ele ficava sempre olhando na piscina e ele foi até a piscina pra se transformar em monstro por algum motivo? Eu não sei ao certo mas eu sei que essa cena da piscina vai pegar fogo tá todo mundo reunido tá todo mundo olhando o que tá rolando E o bode tá preocupadíssimo a própria dona tá ali com uma cara meio chocada nessa cena da piscina Tipo, ó tem gente com a moto assim, ó na cara Gente, o que que tá acontecendo nessa cena? Gente, até domingo eu vou surtar com essa cena eu vou surtar O que vocês acham que tá acontecendo? Comenta aí Olha a cara do bode decepcionado nessa cena Alguém morreu porque olha essa cara de decepção dele, gente Tipo, não é uma cara normal de, putz estou bravo com isso Não, é uma cara de decepção De perda Mais perda do que a cena do do Randall morrendo lá que ele tava bebendo Randall lá sendo morto e ele tomando uma bebidinha Empatia, né? O Boyd tem muita empatia E ó, só pra eu terminar esse vídeo Pela sinopse do episódio o pessoal de From Viva vai começar a ficar contra o Boyd Eu imagino que pode ficar do lado do Randall principalmente porque eles perceberam que a vida de ninguém ali é importante só da tábita do Dean dos protagonistas Então os figurantes vão ficar contra o Boyd ó, quero ver o Boyd sofrer Ai, eu gosto dele Eu também gosto dele Mas eu também acho que ele tem que sofrer Um bom protagonista merece sofrer, gente pra ter uma jornada de redenção pra crescer o Boyd tá precisando Mas é isso Me contem aí o que vocês esperam pro próximo episódio quais as teorias da piscina o que vocês acham que o Weld tá tentando bater com aquele atiçador Coloca tudo nos comentários Deixa o like enche de teorias Fica no coração me segue com mais conteúdos Beijo e tchau